Oi ai Chicolas tem uma treta aqui envolvendo dois influenciadores LGBT o a Samira Close que é muito boa curta ela desde o início de contar no Facebook e também o Carlinhos Maia né todo mundo conhece Carlinhos Maia e tiveram uma treta que eu não entendi nada não acompanho tá não não sei o que aconteceu só que eu digo o fantástico digo que esse rapaz aqui ó que vocês estão vendo aqui ó ele é muito brabo ele é muito foda ele é o performer basicamente do das horas da fofoca lá no meu canal principal toda hora da fofoca é com o thread do digo várias threads que a gente vê aqui informações que a gente acaba descobrindo é também através do digo ele é muito pica rapaziada siga ele esse cara tem futuro vamos ver atrás dele aqui bora vamos entender o desentendimento do influencer Carlinhos Maia com a streamer Samira Close e a cantora Pablo Vitara eita tem um Pablo Vitara aqui e eu não tô ligado velho vamos entender isso aqui e tá aqui Carlinhos Maia vocês aqui se já conhecem é Samira Close ela é bem parecida né Carlinhos Maia Samira Close foi o Pablo e o Gomin vamos lá todo mundo sabe que a Samira carrega uma fama de ser parecida com o Carlinhos Maia mas ela se nega a gostar dessa fama faz brincadeira sobre pois a maioria dos fãs fazem a sua comparação é a melhor maneira até porque ela também é uma influenciadora bem ligada com o humor né então normal né ela não zoar seria estranho ela pegar pilha com isso faria com que as pessoas enchesse mais o saco ainda tá no amor eu vou olha eu vou fazer o seguinte eu vou pedir exame de DNA por Carlinhos Maia já fiquem avisados tá inclusive Carlinhos Maia eu vou entrar com uma ação de exame de DNA porque eu posso tá de burca só os carlos olha aparecendo tá cara do Carlinhos Maia não importa se eu tô de peruca sem peruca make-up sem maquiagem não importa se eu posso tá com a base da Virgínia a cara do Carlinhos Maia então meu amor eu vou pedir exame de DNA porque para mim não dá mais não para mim não dá mais querido eu tô exausta exausta ai ai na estreia do seu programa super pop rolou um quadro em que as pessoas mandavam celebridades mais com quem se parecia a produção do programa colocou uma foto da Samira e do Carlinhos vocês não estão vendo a reação dela vai ter que ficar pequena aqui mesmo senão vocês não vão ver a reação ah é o Carlinhos Maia volta usar não faz o ano né fazendo piada é o Carlinhos Maia e o cara que parece com ele agora sim obrigada por traduzir e parece que ele tinha acabado de fazer rir não tava inchado acho que eu conheço esse menino olha lembra bem a barba é a mesma coisa não acho parecido não acho tudo bem a sua opinião eu acho que essa mulher não reconheceu a minha opinião vale muito meu amor pois é né sou eu ali ah é você ela realmente não conheceu isso é você mesma ai é muito bom cara ele não gostou nada das piadas que a Samira fez e foi nos seus stories dar a sua opinião sobre what the fuck começou falando que uma começou falando de uma forma super tranquila deixando claro que não se parece nada e que a Samira sempre estava falando dele o que vocês acham é igual imagina eu em 2020, 2019, 2018 onde enchi o saco do Felipe Neto sem parar ele falasse assim nossa ele não para de falar de mim nossa tá querendo muito aparecer nas minhas costas tô aqui assistindo essa guia do Ceará carismática até mas toda hora essa bicha fala mal de mim alguma coisa dela me bota ela teve a audácia de dizer eu acho mais uma pretensão do povo é e ela é boa, eu acho ela carismática né aí ficam dizendo que ela parece comigo tá não, viu tá não porque depois das minhas harmonizações dos meus treinos tá não tá não mas o programa tá uma delícia eu comecei a assistir aqui mas toda vez essa vaca me deprecia aí eu acho que o Carlinhos Maia é tão pedante debochado falou também sobre a audiência do programa da Samira eita eu tenho 10 milhões de visualizações e um único histórico seu programa super pop tá quanto? que isso? que isso? caramba que isso? vai já vou, já vou dar a minha opinião aqui não mandei o Carlinhos Maia tomar não foi uma expressão assim vamos lá porque essas gays elas pararam no tempo ainda das polêmicas de 8 anos atrás quando eu surgi tem umas que ainda parou no tempo entendeu? vamos evoluir não, então vamos falar das polêmicas atuais aí vamos falar de você não ter ajudado o Rio Grande do Sul aí e ter demorado bastante aí pra se pronunciar quer falar de atual? a gente fala eu não, diferente delas eu não fico depreciando não eu vou lá e apoio apoio as que eu quero também, né? cara, eu parto do princípio, eu já falei aqui eu acho que é tranquilo zoar alguém muito acima que você porque ele não vai ser atingível, tá ligado? sei lá, eu penso muito assim ainda mais se é zoeira, se não é ofensa você tá te zoando, Carlinhos pode responder de volta ou parecer ofendido da maneira que tá aparecendo aqui eu vou lá e apoio apoio as que eu quero também, né? que é as vacas que se lasquem ele filmando a tela mas é carismático, isso é estranha Jesus não, e ele é muito passivo agressivo muito passivo agressivo é muito não, tem talento essa vaca aqui não para de falar de mim aqui, mas é talentosa aqui ah, bicho, é muito tempo de interna, né? eu tenho 10 milhões de organizações em um único stories o seu programa tá em quanto? não, 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 vai tomar no teu cu, velho com toda sinceridade outra vez que eu expressei pro alto aqui, velho mas é que é o seguinte, cara eu acho cúmulo o Carlinhos Maia falar isso, velho porque o Carlinhos Maia, ele pega tudo isso filmando um monte de subserebridade dentro de uma casa fazendo algazarra e antes filmando a vizinhança sei lá, velho é igual o Flow podcast chegar e mandar uma dessa aí também ou o PodPard, tá ligado? não, eu faço tanta visualização essa visualização, você faz o mesmo? cara, você faz porque tem um monte de convidado tem uma estrutura e tudo mais sabe? hoje você faz, por exemplo, no Instagram porque uma coisa levou a outra então hoje o Carlinhos Maia, ele posta lá um Reels vai pegar 10 milhões de views? vai, mas porque ele tem seguidor pra caralho que ele conquistou filmando a vizinhança e filmando os famosos dentro da agora da casa dele sei lá, eu consigo imaginar a Samira sentando e escrevendo um roteiro de um programa pra ela e construindo aquilo, tá ligado? como uma pessoa artística e não consigo imaginar o Carlinhos não consigo consigo imaginar dando a ideia pro Carlinhos e o Carlinhos falando que legal, gostei, vamos fazer sabe? sei lá é verdade acho que falar de número é muito... Eita Erika é muito boa a dicção dessa mulher é saber pra fazer história a beija muito tempo a Erika Hilton, verdade, deputada o Carlinhos Maia aproveitou o momento pra relatar do dia em que foi maltratado pelo produtor da Pabllo Vittar em que o artista mal olhou para a cara dele tudo isso porque anos atrás ele tinha falas problemáticas e as pessoas tomaram aquilo para a vida vamos lá, vamos lá entrando pra fazer essa campanha entramos no trio da Pabllo e aí eu lembro que o Lucas Albert tava comigo junto com o pessoal que trabalha comigo e o pessoal da prefeitura pra fazer os vídeos e o Lucas Albert foi pegar uma uva no trio da cantora uma uva alguém da... aí um produtor lá da cantora fez não, não pode não que isso é da artista uma uva uma uva aí o Lucas Albert soltou a uva disse deixa aí, pelo amor de Deus deixa essa uva aí vamos fazer nosso trabalho e ir embora gravamos esse bendito vídeo onde ela mal olhou pra mim ficou de costas e tudo bem ok eu tava sendo pago fiz meu trabalho profissional e ir embora quando eu saí aí fomos muito maltratados por esse produtor né da artista maltratados tudo mais e eu respirando do fundo pra não mandar todo mundo pra puta que pariu porque eu não precisava daquilo mas como eu era profissional eu tava recebendo ok tá tá sei lá até artista tem disso né de ser arrogante né que nenhuma vez eu tava por exemplo eu tava lá no eu vou comentar né já que ele comentou eu vou comentar mas é que eu não ligo assim eu acho engraçado até eu tava lá no Senna fui lá no Senna ano passado tinha um rapper assim do Underground ele não devia gostar de mim que eu faço trap sabe tem esses caras do Underground e eu pedi pra eu pedi uma foto eu pedi uma foto com ele porque eu gosto dele tá ligado ele tipo todo o cara amarrado assim e tal tipo todo tipo putz eu não queria tá tirando foto com esse cara e tal e eu quero que se foda mano eu gosto da música do cara e aí vamos lá durante desculpa eu tava falando pela frente durante a estreia do programa da Bianca de Lafance a Samira comentou sobre o ocorrido pediu desculpas ao Carlinho por ele ter se sentindo mal e convidou ele para ir no programa dela na próxima sexta-feira é pra apaziguar né cara é uma coisa que tipo assim é bom pros dois ser brother e é ruim pros dois não ser brother é melhor ser brother né cara porque vai rivalizar vai criar rixa só que essa rixa é muito boa também no sentido que fortalece o mais fraco sempre então a Samira Clos seria muito maior se começasse uma treta com a Carlinhos Maia nossa estreia nosso programa belíssimo que tá acontecendo aqui parece ter uma situação chata aí com a Carlinhos Maia que sinceramente não vamos deixar aí a Carlinhos Drag falar com a Carlinhos Maia quer falar alguma coisa do meu amor amiga então eu vi fiquei passada ela falou que alguma coisa que eu era carismática mas sempre que ela aparece que ele aparece comigo alguma coisa assim eu deprecio ele eu acho que não foi bem por aí mas se você achou se sentiu dessa forma eu lhe peço desculpa inclusive eu tô lhe fazendo um convite pra assistir de plateia a pessoa carismática que você disse que eu sou toda sexta-feira às 20 horas rapaz tratou com gentileza olha eu achei curioso que é o que fala que você parece com ele aí ele ficou ofendido você viu eu também ficaria né porra a Carlinhos vai divulgar o jogo do Tigre a gente vai continuar aqui caramba não mas é uma situação que eu entendo a Samira aqui porque eu também faria não importa a piada que eu fizesse se o cara se sentiu ofendido eu ia pedir desculpa ia chamar no no PV ia falar foi mal quer que eu tire o vídeo do ar eu sou assim como eu sempre digo aqui e repetindo eu levo os afuros pra casa é uma treta que só existe mais na cabeça do Carlinhos né Samira tá o tempo todo zoando e tal e ele que levou pro coração a Samira se pronunciou no Instagram e enfatizou o convite e se desculpou novamente gente vamos ver gente e polêmicas eu tava ali reagindo com os meninos né o programa e tudo e aí eu fiquei sabendo o que o Carlinhos Maia postou nas redes sociais tô me sentindo o Ismael vendo essa fofoca viajando com os meninos né o programa e tudo e aí eu fiquei sabendo o que o Carlinhos Maia postou nas redes sociais que ele não gostava que ele não tinha gostado da brincadeira alguma coisa assim e aí a brincadeira no caso é uma dinâmica onde a gente escolhe pessoas no caso o tema do programa que inclusive o meu programa Super Poc é toda sexta-feira às 20 horas em todos os canais da DiaTV inclusive mas o que que é DiaTV velho pois é né desculpa o que que é DiaTV é do Léo Dias deve ser será que não é canal por assinatura será conheço o fundador do DiaTV feita por influencers conheço o fundador da DiaTV é feita por influenciadores é emissora e teve um investimento inicial de 10 milhão de dólar caralho e possui programação diária 24 horas com transmissão exclusiva pela internet ah pela internet show de bola deixa eu ver aqui tem no youtube DiaTV e é o vivão sem parar é mesmo é mesmo caralho monstro 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 gostei gostei pra caramba mas vamos ver aqui então agora que a gente já sai que é DiaTV o meu programa Super Pok é toda sexta-feira às 20 horas em todos os canais da DiaTV inclusive no meu Samira Close você pode acompanhar que é uma delícia e aí a gente tava fazendo essa dinâmica onde a gente as pessoas mandavam fotos e aí as pessoas falavam se era ou não parecida com uma diva pop enfim e aí sempre na minha live nas redes sociais o pessoal me compara muito tipo ai tá a cara do Carlinhos tá a cara do Carlinhos e aí a gente fez essa brincadeira pra Erica Hilton ver se de fato eu parecia ou não com o Carlinhos nunca houve intenção de falar mal ou do trabalho ou não acompanham ali diretamente o trabalho dele então não teve essa intenção então como eu já falei peço perdão se você se sentiu ofendido e as portas do meu programa Super Pok e como eu tava falando já falei estão abertas mas enfim essa é a treta aí rapaziada comenta aí embaixo o que vocês acharam é isso não tem muita opinião já fui dando durante o vídeo chega no final já não tem mais a fala isso é Michael o que você viu eu vim no Michael isso é Michael o que você viu essa notícia que toque é cancelada por tretar com qualquer outro famosinho fala o merda e vai no story me trouxe três vídeos por dia um num café depois do almoço e depois tem um react que sai logo de noite eu vim no Michael o que você viu uma notícia nova que envolve um famoso mas eu não conheço eu não ligo pra notícia mas clico no vídeo o que você viu